Música Tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou ensinar alguns truques Ó, tá aberta a janela ali E eu vou deixar aberta, então eu vou ter que ficar bem aqui ó Porque daí vem a luz e ajuda a clarear Eu não tenho softbox, não tenho iluminação legal aqui pra eu colocar Então eu vou contar aqui com a ajuda da luz do dia Porque não tem iluminação melhor, né? Eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu já tô fazendo já tem algum tempo E já tá me ajudando bastante com as olheiras, tá gente? É um truque super rápido e é muito legal Esse truque é principalmente pra quem tem olheiras, tá? Crônicas Eu estou chegando na casa dos 30 Estou a um passo da casa dos 30 E eu confesso pra vocês que quando a idade vai chegando Vai aparecendo muita coisa, minha filha Muita coisa que você nem imaginava que você ia ter Sabe? Eu não tinha, tipo, olheira Não tinha, gente E agora tá me dando umas olheiras, assim, surreal, sabe? Falo, gente, isso não me pertence Não me pertencia Mas a idade vai chegando A gente sabe que muita coisa vai aparecer Então a gente tem que ir atrás do quê? Dos truques, né? Principalmente os truques de maquiagem, gente Eu fico chocada com essa minha olheira Eu não tô com nada no rosto Nada, nem base, nem pó, nada, tá? Primeiro pra eu passar o corretivo Eu vou usar esse corretivo Que é o da Natura Aquarela, tá? Então, ele é muito bom esse corretivo, tá, gente? Muito bom mesmo Eu vou usar esse corretivo E1 Batom vermelho Esse aqui é vinho Porque o meu vermelho que tava aqui O Lucas quebrou E eu não sou muito de usar batom vermelho Eu usava batom vermelho muito tempo atrás E eu confesso pra vocês que depois eu enjoei Aí eu não tenho muito Eu só tenho assim, ó Nesse tom Mas serve também, tá? Mas se você tiver aquele vermelho sangue É melhor, tá? Então, mas eu vou usar esse aqui, tá? Esse aqui É da Natura Faces, tá? Aquele zip Então eu vou passar esse aqui E depois o corretivo Então vamos lá Bom, gente Eu vou primeiro passar o batom, tá? Eu vou fazer assim, ó Ó, vou fazer três Olha de perto, gente, hein? Olha essa olheira Que coisa mais linda Olha isso Eu passei esmalte vermelho na minha unha Aí eu fui tirar, né? Com a cetona E olha como fica manchado, né? Mesmo eu passando bem Olha, meu pai O batom vermelho tem que ter muito cuidado por isso, tá? Porque vai dar meio que uma manchada, tá vendo? Mas é sem querer você coloca a mão Então tem que cobrir bem essa parte Vou usar o outro dedo Sem pressa Gente, não pode ter pressa Se tiver com pressa Tipo, nem faça Senão tu vai sair depois de igual o índio, sabe? Aquela mancha vermelha embaixo do olho Ninguém merece, né? Então, ó Passa Embaixo Até você achar Tá vendo que esse ficou mais? Vou colocar mais um pouco aqui De batom Vai dando batidinha de leve, olha Gente, olha Pra vocês verem Olha, eu cobri bastante com batom vermelho Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o corretivo E vai fazer a mesma coisa que a gente fez com batom Vai marcar vários pontinhos, tá? Agora tem que tomar muito cuidado Pra não passar o dedo Vai fazer a mesma coisa Batida Se passar o dedo Vai misturar o corretivo com batom E não vai dar certo Então, ó Presta atenção Se você achou que ficou pouco Vem com mais corretivo, tá? Porque eu achei que ficou Eu coloquei pouco Pra vocês verem, olha a diferença Então, assim Eu tava terminando de me arrumar aqui Porque o Lucas tá Tá aqui bagunçando Aí eu parei Porque como eu vou sair daqui a pouco Então eu aproveitei já Pra colocar anel A pulseira O brinco Que eu tinha esquecido de colocar Pra ir fazendo aqui junto com vocês Tá bom? Então eu já fiz esse lado Agora eu vou fazer o outro Tá, gente? Pra vocês verem a diferença Gente, olha como que ficou, ó Tipo, cadê? As olheiras Sumiram Gente, o que eu vou fazer agora? Pra, né? Uniformizar Pra tirar esse aspecto só da olheira Eu vou colocar o BB Queen Eu uso esse BB Queen Que é a minha paixão Não fico sem Esse aqui é da L'Oreal, ó Creme milagroso Muita gente acha que ele é oleoso Não se adapta à pele Mas na minha, gente Tipo, é muito bom Eu tô usando esse Que é pra pele clara E pra mim não fica muito claro, não Eu usava média E resolvi comprar Resolvi não Quando eu fui comprar Só tinha a cor clara, né? Aí como eu não fico sem O que eu falei? Pô, moça, me dá essa mesmo Aí agora sim, ó Esse aqui é o pincel da Sigma Tá? Cadê? Ai, Jesus E é o da Sigma Esse é o Flat Kabuki Esse aqui é o F80, tá? Então, ó Eu vou espalhando aqui agora, ó Pra ela juntar, tá? Aí aqui a gente vai passando Normal Como vocês passam aí mesmo A base O BB Queen de vocês Pra uniformizar, tá? Não vou fazer maquiagem não, tá, gente? Só vou passar só pra vocês verem Vou ver se eu continuo gravando aqui de maquiagem Que eu tenho outros truquinhos Pra mostrar pra vocês Então, mas esse aqui vai ficar mesmo só das olheiras Pra vocês verem a diferença que fica Realmente dá outro aspecto É... Só esse corretivo já ajuda bastante Porque é muito bom esse corretivo Mas se você passar com o batom vermelho Principalmente quem tem aquela olheira crônica Aquela olheira mais escura mesmo Gente, passa Que ela disfarça super bem Só souber bater certinho Que não dá pra perceber, tá? Do batom vermelho Então, ó Eu já passei Eu passo bastante Porque como é oleoso Eu tenho medo de ficar marcado E eu fico olhando só aqui no celular Às vezes eu esqueço De olhar aqui no espelho Pera aí Mas eu gostei bastante do resultado É assim Eu tô fazendo isso toda vez agora que eu saio Claro, né? Se eu for em algum lugar mais rápido Eu só passo o corretivo Mas se eu quero disfarçar mesmo Eu passo o batom vermelho E depois eu venho com o corretivo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica Se gostou, deixa um like aqui Alguma sugestão de vídeo pra maquiagem Alguma coisa assim Vocês deixam aqui pra mim Eu vou mostrar pra vocês Todos os sapatinhos Que o Lucas usa No momento, ok? Espero que vocês gostem